11 horas e 54 minutos e agora eu tenho uma dica legal pra você que está aí do outro lado, quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou, presta atenção e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então, venha pra Unip. Na Unip você faz a sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. Deixa eu ver aqui. É isso aí, 139 reais mensais, isso mesmo. A partir de 139 mensais, essa é a sua chance, é a chance de você escrever a sua história. Que você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez, venha para a Unip. Melhore de vida, porque aqui você pode amar algo. Agora presta atenção nessa história quando nós chegamos a 11 horas e 55 minutos. Imagina que você, de repente, em um desses dias, hoje, quarta-feira, acorda com um som estranho, choros, gritos, crianças chorando desesperadamente. Pois é, foi assim que uma vizinha acabou descobrindo que duas crianças, uma de 8 meses e uma de 3 anos, eram espancadas, espancadas literalmente pelo padrasto. Uma situação complicadíssima, de muita agressão, que foi denunciada à polícia, Márcia Lasmar. Amaral, o nome do caboclo é Jonathan, que a polícia reservou o direito aí de só divulgar esse nome, para não constranger ainda mais essas duas crianças sofridas. Ele morava num sítio. E olha só que situação. Ele assumiu que realmente agredia as duas crianças, que chegou no hospital e pronto-socorro o Joãozinho. Olha só, ainda rindo a criança, olha, sem saber a maldade que ela era submetida todos os dias. Chegou no hospital e pronto-socorro da criança o Joãozinho, com várias agressões e cicatrizes. As sequelas de agressões rotinas que vinham sofrendo aí, durante esse pouco tempo de vida que eles tinham. 8 meses, uma dessas crianças e 3 anos a outra. Agora, as agressões foram inúmeras. Ele assumiu que realmente agredia as crianças, porque não tinha paciência com elas, porque elas choravam. E por causa disso, chegou a afogar uma das crianças, até desmaiar dentro de um camurão. Chegou a jogar as duas no Igarapé, que era próximo ali à casa onde eles moravam. Batia nelas com varas, com paus, com tudo que você pode imaginar. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior de tudo isso? A mãe assistia a tudo e se omitia. A mãe assistia a tudo isso, a toda essa agressividade e se omitia. A agressividade que nos indignou, indignou todo mundo da redação. Que trazemos pra você aí de casa, às 11 horas e 57 minutos, pra você ter uma noção do que era essa mãe. Desse instinto que perdeu. E esse aqui é o cabra. Esse é o cabra que fazia tudo isso com as crianças, porque simplesmente, Amaral, ele não tinha paciência em ouvir o choro das crianças. Marcelas, eu vou em defesa da mãe, apesar dela ter perdido a tutela dos filhos e ter sido conivente com essa situação. Porque se um monstro desse age agressivamente, violentamente, contra duas crianças, uma de oito meses e outra de três anos, faço ideia do clima de ameaça, do clima hostil ao qual era submetida essa mãe, para não reagir. Imagine só, se ele fazia isso com as crianças, o que ele não fazia com a mãe. São coisas que a gente não sabe e que por isso deve ter uma investigação mais aprofundada, minuciosa. Que a gente tá falando de um monstro de 19 anos, que espancava crianças indefesas. E que isso foi descoberto depois que uma vizinha teve coragem. A palavra é essa. A vizinha não se conformou mais com a situação degradante à qual essas pessoas eram submetidas. Duas crianças ali sendo violentamente espancadas. Essas marcas de espancamento foram ali, constatadas pelo hospital João Lúcio, lá no pronto-socorro Joãozinho. Quando essas crianças chegaram ali para receber o atendimento médico. O diretor tá falando que não justifica ela ter ficado calada. Depende, volto a dizer, existem pessoas que são submetidas a um clima de terror. E que muitas vezes só contam mesmo com a coragem dos outros. É do vizinho mesmo, é de algum familiar que resolve se revoltar contra uma situação degradante como essa e denuncia. Porque a própria pessoa está vivendo em um clima de terror. Submetida a ameaças. Submetidas a todo tipo de violência, não só física, mas psicológica. Isso precisa ser investigado mais a fundo. Que além, é claro, ele responder ao crime que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, pode também ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Márcia Lasmar. Amaral, olha, infelizmente aí, eu concordo com você que realmente tem mulheres que sofrem aí um verdadeiro terror. É um terrorismo que os homens fazem com ela. Mas tem que ter um momento em que você chega no seu limite. Aquele momento em que você para o que tá acontecendo na sua vida e resolve tomar providência. Porque no caso dessa mãe, que demorou, né, pra tomar providência, que demorou pra sentir o drama do que é essa pessoa violenta, esse monstro, como o Amaral Augusto muito bem disse, perdendo de casa, um monstro como esse acabou perdendo a tutela dos filhos. A mãe perdeu a tutela dos dois filhos e também vai ser indiciada por tortura. Só que ela vai responder em liberdade. As duas crianças estão aí no serviço de atendimento institucional e estão sem a mãe. Ele era o padrasto. Ele era o padrasto. Quer dizer, ela colocou uma pessoa violenta dentro de casa. Deve sim, por certeza, ter recebido muita violência. Deve ter sido violentada fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Mas uma mãe, ela é a proteção daquelas crianças. E se ela não se indignou como mãe, tinha que ter se indignado como ser humano. E não ter deixado que esta pessoa doente, porque é isso que esse cidadão é, uma pessoa doente, que se irritava com o choro da criança e agrediu até deixar sequelas pro resto da vida. Uma criança de oito meses e o irmão dessa criança de três anos de idade, Amaral. Marcelo Asmar, eu fiquei imaginando agora o que é uma criança, né? Ser submetida a uma situação como essa. Ser afogada dentro de um camburão de água. Imagine só o desespero de uma pessoa que é indefesa. De uma criança de três anos submetida a esse tipo de violência. Como é que pode, né? A pessoa pegar uma criança ali numa situação completamente vulnerável, afogar dentro de um camburão porque a criança tá chorando. Meu amigo, criança só chora ou quando sente dor ou quando sente fome. Essa é que é a verdade. Se não tem... Agora, pode tirar essas imagens das crianças aí, diretor? Coloca a imagem aí do brabão, né? Porque pra uma criança ele faz isso. Agora, a Márcia falou que é doente. É doente entre aspas, porque goza de saúde física. E é por isso que eu não concordo com a atual administração penitenciária brasileira, porque nessas condições físicas aqui, esboçando força, garra, virilidade, podia muito bem estar enchendo laje pra construir casa popular pra brasileiro, honesto e trabalhador morar. Mas não. Agora ele vai pra uma unidade prisional que vai ter comidinha no horário, vai ter banho de sol e não vai fazer nada. Nada pra pagar as despesas. Que não são baratinhas não, viu? Já tá passando aí dos mil e quatrocentos reais. Fora no público. Isso é uma das coisas que precisa mudar. A outra é o ponto de vista do vizinho, da pessoa que observa esse tipo de violência. Olha, parabéns à vizinha, que teve coragem mesmo. Ergueu-se sobre suas pernas com muita coragem e disse, vou denunciar esse caso. Não vou concordar com esse tipo de violência. Não vou permitir que duas crianças indefesas sofram desse tipo de violência por meio de uma pessoa maluca que tomou coragem e por meio dessa coragem levou as crianças ao hospital. Sabe? Levou o caso ao conhecimento da polícia e hoje a gente tem um monstro como esse encarcerado e que não bastava ser encarcerado. Tinha que atrapalhar pra chegar no fim do dia. Tá molinho, molinho, cansado de fazer alguma coisa útil pela sociedade não bater em criança. Doze e quatro, tem telespectador na linha, Marcia Lasmar. Tem lá do coroado Amaral Augusto. Eu vou conversar com ele agora. Alô. 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 Com quem eu tô falando? Baixa da cachoeirinha, né? Baixa só um pouquinho o volume do seu televisor, por favor. Alô. Com quem eu tô falando? Com Heraldo. Heraldo. Heraldo, fala da cachoeirinha, Heraldo. Pode dizer. Quer dizer o seguinte, todos os arrebatos que vocês passam, o meriente tá vivo de costas. Pô, que ele tá todo tipo de costas aí, tem que me mostrar a cara dele. Eu vou te explicar, Heraldo. Vou te explicar. Ele tá de costas, não é porque ele é menor, primeiramente, é pra defender as crianças. Porque a partir do momento que se identifica essa pessoa, esse monstro, todo mundo vai saber quem são as duas crianças que ele agredia. Então, essas costas aqui é pra defender a criança, as duas crianças, e não ele. Tá ótimo. Tá bom, Heraldo? Tá bom, obrigado. Mas estamos indignados, como você aí também deve estar aí na cachoeirinha, todo mundo que tá assistindo o programa da comunidade, e ele tá preso, ainda bem. Tá bom, Heraldo? Muito obrigada. Deixa eu te explicar, Heraldo. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Qual que é a situação? No momento em que a gente coloca esse monstro de frente aqui, todo mundo vai saber que ele é o padrasto daquela criança e daquela outra criança. E submete o menor, submete a criança que é vulnerável socialmente, é uma situação constrangedora. É por isso que a justiça não permite que a gente mostre o rosto dele aqui, embora quiséssemos fazê-lo. Mas em nome das crianças a gente não faz, tá certo? 12 e 5, Marcia Lasmar. Pois é, Amara, a gente traz essa notícia com tristeza, mas ainda bem que a delegada lá tá tomando as providências, prendeu esse cidadão e infelizmente pra mãe, a doutora Linda Glaucio, infelizmente pra mãe, a mãe acabou perdendo a tutela das duas crianças. Tem um outro fato também que eu acho importante as duas crianças. tem o pai, o pai tá em algum lugar, essas crianças não são filhas de chocadeira, meu amigo. mas até agora pelo menos o pai não se manifestou pra defender as crianças. Mas ele tem que aparecer e a justiça precisa, exatamente, precisa fazer isso, Marcia. Continue, continue seu pensamento. Tem que ser procurado, tem que ser procurado, ser encontrado. Agora, duas situações também, as duas crianças também estavam desidratadas, Amaral. Desidratadas, significa que elas não estavam recebendo líquido, não estavam sendo bem alimentadas. Ou bebiam água, meu amigo. As crianças estavam com sede, imagina, a criança estava chorando porque estava com sede. A criança estava chorando, observe que eu falei no início do comentário isso, criança só chora quando sente dor e quando sente fome. Então, a criança estava chorando porque estava com sede, estava desesperada, estava com fome, estava mal alimentada, sabe, Deus se tomava banho. E aí, o irresponsável vai lá, revoltado com a vida, com ele próprio, ao invés de se espancar, vai pra frente do espelho e começa a bater na cara. É. Se espanca, se joga na parede, mas não vai fazer isso com uma criança indefesa. Queria falar só mais uma coisa, Amaral, são 12 horas e 6 minutinhos antes de a gente mudar de assunto aqui. Eu queria só dizer que as crianças, tudo o que acontece com as crianças é de interesse de todo mundo. A minha mãe diz uma coisa, o que não presta é dar conta de todo mundo. Então, a nossa omissão, a omissão da sociedade também é uma culpa e nós não precisamos viver com essa culpa. Graças a Deus que essa senhora foi lá, pegou as crianças e teve atendimento. São 12 horas e 7 minutos, Amaral, tem telespectador na linha do programa da comunidade lá do Nova Floresta, Amaral. Ligação que vem da Zona Leste da capital. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Com Júlio. Fale só um pouquinho mais alto, meu amigo, por favor, para que eu me escute bem. Júlio. Júlio. Seja muito bem-vindo, Júlio, ao programa agora. Qual a sua opinião sobre este caso que a gente está mostrando aqui? A opinião dele aí, eu achava que ele tinha que pegar a pena perpétua, né? Passar o resto da vida na cadeia? Porque esse tipo de coisa que uma criança aberta não é o monstro desse fazer, não. Era para meter a polícia, meter ele de cabeça dentro do tanque e tampar o balde, porque é para ele ver a dor que a criança sentiu. Eu estava vendo pelas fotos, isso aí era para nunca mais um cara desse sair da cadeia. Muito bem. A privação de liberdade faz isso. Não precisa pegar ele, amarrar e dar peia, não. A privação de liberdade faz a pessoa sentir dor. E em países que adotam a prisão perpétua, a pena perpétua, exatamente esse o objetivo, é tirar do meio social a pessoa que não sabe viver em sociedade. A pessoa que oferece perigo à vida em sociedade. E é lógico, uma pessoa como essa oferece perigo à vida em sociedade. A justiça deve entender. 12 e 8, zona norte da capital participa com a gente. Alô, cidade de Deus. tem telespectador na linha do programa agora. Boa tarde. Boa tarde, Amaral. Pois não, pode falar. Eu sou um pai de família, tenho meus filhos. E me comoveu o caso desse camarada, esse pilantra aí, perdão da palavra. E esse camarada tem que ser punido pela uma lei rígida, entendeu? E o que ele fez com essa criança aí, com essas crianças, é uma coisa incomum, entendeu? Ele precisa, precisa ser resolvido um problema dentro de justiça, para que essas crianças não forem sofrerem na mão de um indivíduo disso. É, 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 é incrível. Eu tenho família, eu sinto muito, me comover no caso disso. Olha, comove a todos nós. O telespectador da cidade de Deus está aí colocando a opinião dele, comove a todos nós. E eu quero aqui falar, não é porque é pai de criação que vai tratar a criança desse jeito, muito pelo contrário, conheço pais de criação que têm um amor muito superior ao pai de sangue, que trata com carinho, com atenção. Mas o que fica claro para a gente aqui é que está se tratando, neste caso aqui, de uma pessoa que não fazia nada da vida, passava o dia dentro de casa, sabe Deus? Lá o que ele fazia dentro de casa? Não alimentava as crianças, as crianças choravam e ele agia com violência. E isso é interessante, o diretor acabou de lembrar aqui, e eu não tinha reparado, quem está ligando para o programa da comunidade são os homens. Os homens estão indignados com a situação e tem mais um pai de família na linha do programa da comunidade representando a zona sul da capital. De onde, diretor? Aparecida. Alô, Aparecida. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Com quem eu falo? Boa tarde, moral. Olá, Alexandro. Seja muito bem-vindo. Oi. Eu fico indignado com esse cara. Ele é um monstro, entendeu? Em vez de o pessoal pegar, ter mais, assim, prisão para ver esse tipo de monstro assim, fazer uma prisão lá no meio do mato, jogar esse pessoal lá dentro do mato cercado com o rio de jacaré e ficar ali lá para ver se ele pode para fazer maldade para a criança na rua, em casa. E é uma coisa que ficar com o pai de família sentindo nada, entendeu? Se eu fosse um presidente e eu ia fazer uma lei e eu ia mandar autorar os dois gastos, os dois prêmios para ele fazer mal para ninguém, entendeu? Eu tenho um filho de três anos, Amaral, entendeu? Ele é uma benção, mas eu não bato nele. Bato, dou umas palmadinhas quando é preciso, entendeu? Eu não espanco, não bato, não faço maldade com ele, entendeu? Muito bem, obrigado pela sua ligação e opinião aqui no programa agora. São 12 horas e 11 minutos, é um tema realmente que choca a todos nós, que revolta a todos, que tem um bom coração, tem uma vida honesta e digna e que não consegue se conformar com esse tipo de prática, Márcia. Amaral, às 12 horas e 11 minutos, muito bem, foi muito bem ressalvado aqui, a gente traz aí para você um caso que está chocando a todos nós e principalmente chocando as mulheres que são mães e chocando aí os homens que estão aí vendo essa situação e sabendo que isso não era para acontecer. Um homem como esse, com 19 anos, que convivia, que tinha a satisfação de conviver com duas crianças, aprender a ter coração, a ter amor, a ter uma vida melhor, acabou trazendo dor e sofrimento para uma criança de 8 meses para uma criança de 3 anos de idade. Eu acredito sim que deveria ter uma pena muito mais rigorosa do que a privativa de liberdade. São 12 horas e 12 minutos, a gente vai lá para o Coroado e vamos falar agora com uma mulher que ela vai dizer mãe, não sei se é mãe, vamos saber agora. Alô? Alô? Com quem eu estou falando? Com Antônia do Coroado. Sônia? É. Sônia, você é mãe? Não, meu amor, infelizmente Deus me ganha essa graça, mas mesmo assim eu sinto muito por essas duas crianças. Mas deve ter criança em casa, né Antônia? Tem, tem um sobrinho, inclusive tem um aqui na minha frente de 4 anos que eu estou apaixonada de cima por ele. É pena que a gente não possa ver a cara desse monstro, né? Porque seria melhor se a gente pudesse ver a cara de um monstro porque esse não é um sermônio, esse é um monstro. E mais monstro ainda é a mãe que permitiu que ele fizesse tudo isso. Que deixou isso tudo acontecer, né Antônia? Exatamente, ela não deveria ficar em liberdade porque ela é tão animal quanto esse animal aí. Isso não é um ser humano. Ela que devia ter o instinto de proteção com as crianças. A gente está falando com a Antônia. Ok, Antônia. Eu conheço. Muito obrigada pela participação, viu Antônia? Ok, várias ligações, Amara. Muitas pessoas indignadas como nós estamos aqui nos estúdios também indignadas com a situação desse homem que acabou agredindo duas crianças no sítio. que já está preso e a mulher vai responder em liberdade mas também vai responder. Amaral. 12 horas 14 minutos é destaque de polícia que você acompanha na tela do programa agora, o programa da comunidade. Já encerrou, diretor. Pode tirar o monstro daí, já teve o momento de fama dele. São 12h14, deixa ele se entender agora com a justiça. Eu espero que a justiça seja realmente justa. Não severa, justa. Do ponto de vista daquilo que todos esperam. Justa. 12h14, você de Itacoatiara, obrigado pela audiência. Alô, Parintins, alô, Tefé. Todo mundo ligado com a gente participando do programa agora. Não vou esquecer você que está aqui no Cacau Pireira acompanhando a gente. Alô, Iranduba. Obrigado pela participação de todos os dias. Você que está no Manaciri, você que está no Careiro da Vaja, no Careiro Castanho e em Manacapuru, você que está no Cambiche e que a gente abraça quase que diariamente. Obrigado por participar do programa da comunidade. Fique atento, fique ligado. O Marshall Asmar está vindo aí mudando de assunto e trazendo aquele recado de sempre, Marcinha. Deixa comigo, Amara. Olha só, você é indicado. Sabia que varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorroidas? Dê uma olhada nesse depoimento. Eu sofri muito de hemorroidas, só quem tem sabe. Inflamação, muita dor, irritação. Aí uma amiga vendo o meu sofrimento, ela falou, usa varicel. Eu usei para as varizes. Eu falei, vou provar. Gente, eu não tenho mais nada. Não tenho mais ritação, estou de bem com a vida, não sinto mais dor. Varicel funciona. Eu recomendo. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos associados ao varicel gel melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade, tive com o Farma. Não aceite outro. Voto contigo, Amaral. Muito bem, 12h16, tem uma nota de utilidade pública aqui, aliás, importantíssima. O Corpo de Bombeiros do Amazonas está informando que o número 193 está fora do ar por conta de um problema de informática lá no sistema. Deu uma problemática lá que ninguém sabe o que é e o 193 não está atendendo. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros está atendendo em um número de graça, o 0800-720-4040. Já está aí na tela, né, diretor? Coloca aí. Coloca só o número, diretor, por favor. Tira esse monte de letra daí e coloca só o número que eu já estou falando aqui para o telespectador. O número já é grande, imagina. Quem está acostumado ali no momento de emergência, no momento de urgência mesmo, liga para o 193. O 193 não está funcionando. Se você tiver algum problema e precise urgentemente do Corpo de Bombeiros, é o 0800-720-4040. Está só ele aqui no cantinho da tela para você que está em casa acompanhar. Bem aqui, ó. 0800-720-4040. É o número que está atendendo em caráter de emergência. O Corpo de Bombeiros, volta a dizer, o 193 está com problemas, mas não está atendendo. Teve lá um problema no sistema de informática, já está tentando corrigir. Por enquanto, 0800-720-4040. Márcia. Vamos lá, Mara Augusto. Vamos lá, você que está aí do outro lado. Solta essa sirene aí, Ricardinho, porque ontem uma equipe da Secretaria de Segurança, através de denúncias, acabou prendendo uma dupla de traficantes no Beco São Joaquim, no Morro da Liberdade. André Amorim Bandeira, de 15... 15 anos? Não, o menor de 15 anos e o Lázaro Henrique Santos de Oliveira, de 20 anos. Com eles, a polícia encontrou aí porções de drogas dentro de uma residência. Agora, olha só, foram achadas drogas dentro de uma meia e ainda drogas em uma churrasqueira. Presta atenção, ao todo foram 12 porções de cocaína, 6 porções de pasta base de cocaína, além de várias porções de escândalos. E aqui pensando agora, você disse que a droga foi encontrada na meia. Foi, Amaral. Será que tem o tal do... Você sabe da lenda lá, né? Do negócio do Papai Noel, que o Caboclo deixa uma meia lá, né? Aí faz um pedido e espera o presente. Aí faz um pedido e recebe o presente dentro da meia, né? Aliás, tem caboclo que está com os meiões lá estendidos lá no rumo do Viver Melhor, né? Viver Melhor 4, né, meu amigo? Tem meia lá, não tem? Aquela meia do futebol lá que está estendida. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem comigo. Não corre não, Sidomi. Rapaz, Sidomi já correu, meu amigo. O que tu faz aqui jogado hoje? Tu viste só essa notícia? Viu. Esse negócio de meia. Tu deixa meia do Papai Noel lá? Não, não. Não tem esse negócio, não. Lá os vizinhos deixam lá o negócio da meia pendurada? Papai Noel não vi, não. Mas tu viu só que o rapaz... Olha, o diretor está me falando que ele tem um intervalo aí. Marcia Lasmar, como é que pode, né? A gente fica aqui brincando, mas o caboclo escondeu a droga dentro da meia na tentativa de enganar a polícia, Marcia Lasmar. E lá também não tinha churrasco, não, Amaral. Não tinha churrasco. Porque ele também guardava droga na churrasqueira. Mas lá o meu amigo Franco tem churrasco. E quando ele faz churrasco é picanha de qualidade em parceria com o meu amigo Edinho que está acompanhando o programa agora. É verdade. O que... Ele, a Rejane, todo mundo. Onde é que fica lá a ferragem do Edinho? Não, ele não tem ferragem não. Ele é morador lá. Não, mas não tem uma metalúrgica lá que ele faz grade? Não, não tem nada a ver com ele. Ah, não é dele? Ele é morador. Mas o pessoal, como o pessoal inventa as coisas. Mas foi ele que fez a churrasqueira? Não. Foi o pessoal da metalúrgica. A gente comprou. Passou um cara lá, a gente comprou. Ah, 12h19. Marcia Lasmar, chama o intervalo daí. Pois é, Amaral. Eles foram todos encaminhados para o primeiro distrito integrado de polícia. São 12h19. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Já, já, a gente está de volta. Não saia daí. A gente vai para o rápido intervalo. E aí